A Amazônia Legal possui grande diversidade de fruteiras nativas, ainda exploradas economicamente de forma rudimentar. Entre essas espécies encontramos o camu-camu, planta desconhecida dos habitantes da região, apesar de seu elevado potencial funcional. Veja no quadro Janela Rural. A Amazônia Legal possui grande diversidade de fruteiras nativas, como o cupuaçu, a castanha do Brasil e o açaí. Contudo, muitas outras espécies frutíferas comestíveis continuam desconhecidas, sendo consumidas somente por animais silvestres. Uma dessas frutas é o camu-camu, ou caçari, como também é conhecido. É a fruta que apresenta o maior teor de vitamina C no mundo, superando a acerola em 20 vezes e o limão em 100 vezes. Essa frutinha é pequena, tem a coloração roxa e pesa em média 10 gramas. Cresce nas margens dos rios, principalmente na época das cheias dos rios amazonenses. Em seu habitat natural, a planta pode permanecer submersa por 4 a 5 meses. A árvore frutifica entre os meses de novembro e março e pode atingir de 3 a 6 metros de altura. Apesar do alto valor nutritivo, o camu-camu ainda é pouco conhecido no Brasil, mas já é amplamente utilizado em outros países. O camu-camu é uma espécie nativa da Amazônia. Ela ocorre em regiões de áreas inundáveis e é muito rica em antioxidantes e também a vitamina C, que é o principal produto explorado nessa espécie. Especificamente em Roraima, ele é conhecido como caçari. Em outros estados da região amazônica, ele tem outros nomes, como sarão, uva de boto e araçá d'água. É muito utilizada na indústria farmacêutica, de sucos e também na indústria de alimentos, principalmente na região do Peru e aqui no Brasil ainda ela é pouco conhecida. Em Roraima, um dos estados brasileiros com maior concentração nativa da cultura, o caçari é coletado pela população ribeirinha, que já conhece há muitos anos os benefícios da fruta. O pescador da cidade de Boa Vista, em Roraima, Stanley Barro de Lira, é um desses ribeirinhos que utilizam o camu-camu no seu dia a dia. Dono de um restaurante às margens do Rio Branco, ele serve o suco da fruta fresquinho aos seus clientes. Eu conheço o caçari de infância, que eu morei na beira do rio Araricoera e para lá tem o caçari também, sabe? E meu pai já, quando a gente ia para a beira do rio, a gente já trazia para tomar o suco, entendeu? Aí depois que eu passei a morar aqui no Rio Branco, comecei a traficar no Rio Branco, estou com 35 anos que eu moro ali na beira do rio, aí eu já colho o caçari para fazer o suco, já saio para os fregueses, entendeu? Apesar do camu-camu ser conhecido e utilizado por pescadores, a população em geral ainda desconhece a fruta e as formas para consumi-la. Você conhece essa fruta? Não. Conhece a uva? Já boticava. Essa fruta é o caçari. Caçari? Nunca ouvi falar. Já tinha ouvido falar, mas visto assim, não, parece muito com a uva mesmo, porque eu não conhecia. Quer provar? Não, não. Prova? Ah, mas é azeda. Você sabia que essa fruta é mais rica em vitamina C do que a acerola? Não, então eu vou plantar. Bom demais, ó. Muito gostoso. Ah, agora eu conheço, né, que é o caçari. Um dos motivos para a pouca exploração do camu-camu é o sabor da fruta, que é azeda e adstringente, sendo mais consumida processada na forma de sorvetes, geleias e compotas. E é justamente para tornar a fruta mais conhecida no Brasil e incentivar seu aproveitamento e cultivo que a Embrapa vem apostando nas pesquisas com o caçari. No estado de Roraima, existem inúmeras espécies frutíferas de grande importância e com potencial de exploração sustentável e econômica. Dentre essas espécies, existe o caçari, que foi identificado através de um trabalho de prospecção realizado pela Embrapa em 2009. E aí identificou-se que essa espécie possuía um elevado teor de vitamina C e, por isso, muito apreciado pelas indústrias alimentícias, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, porque além da vitamina C, essa espécie também produz diversos compostos antioxidantes. Diversos aspectos do cultivo do caçari vêm sendo estudados pela Embrapa, entre eles, as técnicas para a propagação de mudas e o aproveitamento do fruto pela agroindústria. O objetivo das pesquisas é tornar possível a exploração sustentável do camu camuseiro, fazendo do fruto uma excelente oportunidade para o cultivo comercial e para a agroindústria brasileira. Legenda Adriana Zanotto